Jornal da Manhã 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 E esse é o som da nossa guitarrinha, hein? Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse! Ela é maluca, bebeira, mexe devagar e faz delirar Quando ela passa para tudo, será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinho, desce até o chão Gatinho, desce até o chão Desce até o chão, doideiro, pirona, vá! Eita, chavegada, gostoso, vem! Rebola! Rebola! Vai! Ela é maluca, bebeira, mexe devagar e faz delirar Quando ela passa para tudo, será que onde tá, na mesa vai dançar? Gatinho, desce até o chão Desce até o chão Gatinho, desce até o chão Gatinho, desce até o chão Gatinho, desce até o chão Isso é piração Gatinho, desce até o chão Gatinho, desce até o chão Eu vou tomar bilheteiro Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 briteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Se tomar uma birita, a fé fica bonita Se o cantor tá com rouquidão Toma uma birita, é a solução Sentiu vergonha naquela hora? Toma uma birita, a vergonha cai fora Se o frio tá de lasca? Toma uma birita, você vai soar Se tá dançando forró? Toma uma birita, você fica ligeiro Se tá pensando em casa Toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta, tristeza Birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um Bip, 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 briteiro Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 briteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Bip, 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 briteiro Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 briteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Se você também gosta de tomar uma birita Então coloca o nóis Vai, vai, vai Diego, Jonathan Se tá dançando forró? Toma uma birita, você fica ligeiro Se tá pensando em casa Toma uma birita, quer ficar solteiro Birita, espanta, tristeza Birita, acaba com tédio Porque na farmácia não vende birita Se pra muita coisa birita é remédio Por isso eu decidi Eu me tornei um bip, 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 briteiro Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 briteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Bip, 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 briteiro Eu vou tomar birita Enquanto eu tiver dinheiro Bip, 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 briteiro E quando eu tô quebrado ainda bebo fiado o dia inteiro Já com Jonathan Suze me dois Se eu puder Se eu pudesse Buscaria A lua Pra você Se eu pudesse Buscaria As estrelas Pra te esplandecer Se eu pudesse Criaria Um planeta Pra você E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria No seu mundo Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim Nada de ruim Eu faria tudo isso Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo não merece sofrer Eu faria tudo isso por você Pra tocar no seu coração Tiago Tiago Donato O barulho É isso E coloria E coloria De azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria E colocaria No seu mundo O nome de planeta paz Eu habitaria Eu e você E só pessoas de bom coração Nada de ruim No seu mundo Pois você Pois você Não merece Não Porque anjo Não merece Chorar Anjo não merece Sofrer Você é meu anjo Meu anjo Eu faria tudo isso por você Porque anjo Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo Meu anjo Eu faria tudo isso por você 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 Tiago Jonathan Fora um e dois Eu faria tudo isso por você Eu faria tudo isso por você Eu faria tudo isso por você Vai, vai, vai Vai Tiago Jonathan O barulho é esse Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto não faz que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada Que me caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando a ir Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sobra de lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag me perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sobra de lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seu sonho deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag me perdeu E esse som claro que você sabe né Tiago Donovan Opa! É esse Eu lembro que você falava assim demais Que minha presença pra você tanto não faz Que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu era um ninguém sem você Falava que eu não ia muito longe na estrada Que eu não tinha forças para minha caminhada Que me caluniava só para me ferir Olha que eu caminhando Chegando a ir Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sobra de lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag me perdeu Se você quer saber eu sinto sim a sua falta Pois sobra de lembranças boas de você Lembranças ruins não cabem na minha mente Faz mal pra gente o coração ficar doente Desculpa se eu fui uma pedra no sapato seu Pode ser feliz comigo longe de você Vai viver seus sonhos deixa eu viver o meu Hashtag TJ Hashtag me perdeu Tchau 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 Eu aqui mais uma vez Falando de amor Eu estou apaixonado E não consigo esconder Estou sofrendo o tempo inteiro Com essa falta de você Eu fico a noite acordado Já não sei o que é dormir É sofrimento o tempo inteiro Deve ser você aqui É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera E quando é de madrugada E quando é de madrugada Enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar É verão É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Eu só me lembro dela Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera E esse som apaixonado Claro que você sabe, né? Tiago Jonathan E quando é de madrugada Enquanto a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede seu retrato Seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado Esperando você voltar É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera É verão Eu só me lembro dela No verão É assim também na primavera Eu só me lembro da minha vida Eu só me lembro da minha vida Eu só me lembro da minha vida Avisa a galera aí que eu já tô na área Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera, o chuveiro vai começar Vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de forró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o forró, nação Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Pega o microfone e avisa que eu cheguei Que a noite promete, eu sei Que tá cheio de mulher bonita Solteira, sozinha na pista Convida a galera, que o chuveiro vai começar Eu vou pôr esse povo pra dançar É uma mistura louca de forró com pancadão Quando toca, todo mundo sai do chão É festa, é pura diversão Vamos juntos, curtir o forró, nação Todo mundo dança a noite inteira Tá top demais, a nossa brincadeira Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança A noite é uma criança Na vibe do povo Depois de nós, é nó de novo A noite é uma criança Sozinho, sem você Não dá Eu saio caminhando por aí A te procurar Eu conto os passos Só pra passar o tempo Não sei mais o que faço Com esse sentimento Deitado na estrada Pra descansar meu corpo Eu sonho com você Já estou ficando louco E ao te ver O coração dispara E ao te ver Do sofrimento E ao ficar Cara a cara contigo Tudo fica colorido A vida ganha sentido A vida ganha sentido Só pra passar o tempo Só pra passar o tempo Só pra passar o tempo Não sei mais o que faço Com esse sentimento Deitado na estrada Pra descansar meu corpo Eu sonho com você Eu sonho com você Eu sonho com você Cara a cara contigo Tudo fica colorido Tudo fica colorido Tudo fica colorido A vida ganha sentido A vida ganha sentido E ao te ver Um coração dispara E ao te ver Um coração dispara E ao te ver Até персонal Cara a cara contigo Tudo fica colorido Tudo fica colorido Tudo fica colorido A vida ganha sentido Tudo fica colorido Tudo fica colorido Tudo fica colorido Se inscreva no canal Tenha ternura, é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo O que eu queria ter dito Mas tu me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E o meu sonho é assim E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher Venha ternura É uma loucura Fica comigo Fica comigo Essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo O que eu queria ter dito Mas tu me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E o meu sonho é assim E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher Eu sei que você quer Negócio de relacionamento sério Tão fora Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Eu, eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Eu me libertei Namora pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu ouvido Querendo casar com ele Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Grudada igual chiclete Espantando as piriguetes Assim não dá Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarra Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarra Tem que ter capacidade Bola dançar para curtir com o TJ Solteirinho, solteirinho Eu, eu, não sou de ninguém Tô solto na balada Tô cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Amora pra quê? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cor Me torrando a paciência Grudada igual chiclete Espantando as periguetes Assim não dá Não dá pra namorar Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarra Tem que ter capacidade Tem que ter capacidade Tiago Jonathan Opa, é isso Eu não sei O que faço pra te ter meu bem Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar E assim vai ver Vai sentir que eu amo Você meu bem Você minha metade Pois te amo de verdade Ó meu amor Ó meu amor Então diga Vem pra minha vida Sinto muito amor Mas não vou deixar Você partir assim tão só Então diga Vem pra minha vida Pois te amo amor Amor Eu não sei O que faço pra te ter meu bem Diga que me ama Diga que me ama Então venha pra minha cama Vem me amar Vem me amar Vem me amar Ó meu amor Então diga Então diga Vem pra minha vida Pois te amo amor Pois te amo amor Tum 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 amor Sempre vou te amar Tum amor Tum amor Tum amor Tum amor Tum amor A cidade cresceu e o nosso amor também Eu ainda te honro, nunca amei ninguém Depois de tanto tempo em nós nada mudou Ainda está bem acesa a chama do nosso amor E hoje a cidade cresceu E o nosso amor também Eu ainda te honro, nunca amei ninguém O que sinto aqui dentro nunca vai mudar Passe o tempo que for, sempre vou te amar Tiago Dono Tiago Dono Tenho muito que agradecer Aquele que faz tudo por mim Aquele que me dá proteção Cuida de mim e toma em suas mãos Aquele que me mostra o caminho E não me deixa caminhar sozinho Aquele que muda o meu coração E faz de mim o seu mandom Aquele que me livra das ciladas Me protege nas estradas Que me escolheu E põe você ao meu lado Que não me abandona Mesmo quando estou no pecado Mesmo quando estou no pecado Aquele que derrama Versão sobre mim Por isso eu agradeço Deus, obrigado sem fim Nunca foi sorte Sempre foi Deus Escrevendo minha história Do jeito que sempre sonhei Toda honra e toda glória Ao meu Deus Ao meu Deus, meu rei Obrigado, Deus Gratidão De todo coração Que me escolheu E põe você ao meu lado Que não me abandona Mesmo quando estou no pecado Aquele que derrama Versão sobre mim Por isso eu agradeço Obrigado, adeus sem fim Nunca foi sorte E sempre foi Deus Escrevendo minha história Do jeito que sempre sonhei Toda honra e toda glória Ao meu Deus Meu Deus, meu rei Música 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 Assim eu te pego Vai, vai, vai Tiago Jota Vou pra mesma balada No fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado Quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá Vou pra mesma balada No fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado Quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção Quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã e não nego Menina, assim eu te pego É de pirar o cabeção Quando ela desce até o chão Menina, assim eu te pego Ah, se eu te pego Vou pra mesma balada no fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá Vou pra mesma balada no fim de semana, menina Só pra te encontrar Eu pego emprestado quando estou sem grana, menina Mas eu estou lá É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã e não nego, menina Ah, se eu te pego É de pirar o cabeção quando ela desce até o chão Menina, sou seu fã e não nego, menina Ah, se eu te pego Ah, se eu te pego Ah, se eu te pego Uh, 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 um, uh, 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 uh uh, 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 Mais uma vez, falando de amor Noite fria, lua clara Está perfeito pra amor É tempo pra amar Eu vou sair pra balada Pois é fim de semana Em casa ninguém quer ficar Ou em busca de alguém que queira amar Está sempre feito eu Pois a noite está perfeita Perfeita, perfeita pra amar Pois a noite está perfeita Vou sair pra namorar Pois a noite está perfeita Perfeita, perfeita pra amar Pois a noite está perfeita Perfeita, perfeita Vou sair pra bater Vem, vem, vem Vem, vem, vem se apaixonar comigo Noite fria, lua clara Está perfeita, perfeita pra amar É tempo pra amar Eu vou sair Eu vou sair pra balada Perfeita, perfeita Vou sair pra namorar Perfeita, perfeita E essa vai pra amar E essa vai pra todos os perigueteiros, hein Vai, 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 Thiago e Jonathan E o barulho é esse Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama, a outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar, a outra diz que essa menina não é mais de ninguém Minha mulher maltrata, elas fazem carinho, me fazem companhia quando estou sozinho Se elas estão nada e preto, também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Uma me ligando dizendo que me ama, a outra me fala que eu sou seu neném A outra me pede pra não abandonar A outra diz que essa menina não ama de ninguém Minha mulher maltrata, elas fazem carinho Me fazem companhia, quando estou sozinho Se elas estão nada e preto, também não posso negar Eu entro no meu carro e vou correndo pra lá Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Perigueteiro, mas é, nós tem bom coração, você sabe como é Elas sabem disso, faz da gente o que quer Mas a gente não consegue dizer não pra uma mulher Tiago Jonathan Opa, amigo, é isso Vem comigo falar de amor Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções No perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão Cada paixão Uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor Alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega E o vento chega E o vento chega Tudo embora Eu fico aqui Pra mais uma vez Me apaixonar E o vento sopra E tudo Vai desaparecer Eu fico aqui Me apaixonando Pra mais uma vez Sofrer Feliz pra sempre Tristeza Alegria e dor Tudo isso É O ciclo do amor E o sexo apaixonado Pra ficar Do seu coração Tiago e Jolanda Vou um e dois Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas as precauções No perigo de amar Te quero Mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando o seu olhar Eu vou entregar Cada paixão Uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor Alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega E leva Tudo embora Eu fico aqui Pra mais uma vez Me apaixonar E o vento sopra E tudo Vai desaparecer Eu fico aqui Me apaixonando Pra mais uma vez Sofrer Feliz pra sempre Tristeza Alegria e dor Tudo isso É O ciclo do amor Eu fico aqui Bora dançar, bora curtir Nozando e rebolando, rebolando Vai, vai, vai Tiago e Jonathan, o barulho é esse Seguindo e choteado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é Pra dois agarradinho na pista, dando a volta no salão Pegou o jeito, nunca mais esquece aí, é só curtir A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segura o seu pá e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado, pro outro, é assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado, pro outro, é assim que a gente faz Essa pra galera achar mega bem gostosinha assim com a gente Seguindo e choteado, vem dançar assim na ponta do pé É só movimentar o seu corpo, eu vou mostrar como é A dois agarradinho na pista, dando a volta no salão Pegou o jeito, nunca mais esquece aí, é só curtir A batida do som vai conduzir você Não há dificuldade em você aprender Segura o seu pá e sinta a sensação Eu vou te ensinar cantando o refrão Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado, pro outro, é assim que a gente faz Então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado, pro outro, é assim que a gente faz E então faz o movimento para trás E depois pra frente, pro lado, pro outro, é assim que a gente faz Onde está você? Onde está você? Onde está você? Não posso ouvir Seu nome Ainda sofro O seu amor O seu amor O seu amor Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Tiago Dona Opa! O R's Nada mais faz sentido Sem você já era Nada mais me acalma Soltei minha fera Somente embriagado Pra eu dormir Mesmo dormindo eu sinto Só falta aqui Baby Volta Vem me ver Preciso tanto de ti Desde que você foi embora Não sei mais o que é sorrir Onde está você? Que some Onde está você? Onde está você? Não posso ouvir Seu nome Ainda sofro Do seu amor O seu amor O seu amor O seu amor Onde, onde está você? Onde, onde está você? Nada mais faz sentido, sem você já era Nada mais me acalma, soltei minha fera Somente embriagado pra eu dormir Mesmo dormindo eu sinto sua falta aqui Baby, volta, vem me ver Preciso tanto de ti Desde que você foi embora Sem mais o que é sorrir Onde, onde está você? Quem sobe? Onde está você? Não posso ouvir seu nome Ainda sofro do seu amor O seu amor Oh, 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 oh Por seu amor Vem pra cá dançar Forró a noite inteira Vem curtir Aqui não tem arrego Aqui a gente põe pra sacudir Nós toca por paixão E esse som que ouve vem do coração Vem, vem remexer Pois esse som foi feito pra você Dançar é bom Quem dança é mais feliz Quem canta também há um ditado que diz Dançar e cantar Deixa a gente animado Então venha pra cá Tá fazendo o que parado Se você manda pra cá E esse jeito que é bom Vai, vai, vai de jota Vem pra cá dançar Forró a noite inteira Vem curtir Aqui não tem arrego Aqui a gente põe pra sacudir Nós toca por paixão E esse som que ouve vem do coração Vem, vem remexer Pois esse som que não tem arrego Pois esse som foi feito pra você Dançar é bom Quem dança é mais feliz Quem canta também há um ditado que diz Dançar e cantar Deixa a gente animado Então venha pra cá Tá fazendo o que parado Se você manda pra cá E eu pego Se você pedir o papai Tome Aqui a gente dança Do jeito que toca O som Aqui cê nunca perde É desse jeito que é bom Se você pedir o papai Tome 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 Toca O som Aqui cê nunca perde É desse jeito que é bom Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rebola, rebola, vem o swingão, no swing desse shot, todo mundo sai do chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.